Professor, nós vemos, portanto, que uma universidade do tamanho da USP pode ser uma entre as 100 melhores do mundo e, ao mesmo tempo, ter muitos problemas pela complexidade do tamanho dela. E o aluno, o pesquisador, o professor, ele está nesse cenário e também chegam novas demandas. Demandas, muitas vezes, desse mundo conectado que nós estamos vivendo e com tantas falsas notícias, tantas mentiras, fake news, enfim. E essa demanda é de dialogar com a sociedade. Como que você vê essa possibilidade de dialogar com a sociedade, encontrar forças para, dentro da sua rotina, que já é forte, já é pesada como aluno, enfim, como pesquisador, encontrar tempo, investir tempo nisso. E ter iniciativas como, por exemplo, só encerrando a pergunta, por exemplo, a Rede Consciência, a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, tem uma disciplina com a faculdade, com a pós-graduação de odonto da USP, que é de popularização da ciência. Ensina, fala desde como ser um porta-voz com a imprensa, como também agir nas mídias sociais. Há outras possibilidades de iniciativas como essa? Moura, a universidade é complexa. Eu tinha medo que vocês me fizessem uma pergunta do tipo, eleja uma prioridade da sua gestão. Eleja, então. Porque é muita coisa para fazer, não tem uma coisa que você possa fazer, bom, eu vou fazer isso daqui, eu vou solucionar, é questão de pessoal, é questão de financiamento, é questão de formação, é questão de ensino, é questão de pesquisa. Mas eu acho, eu acredito que o nosso pessoal esteja muito motivado para esse projeto de uma universidade pujante. Vou te dar o exemplo agora. Nós tivemos hoje o edital da FAPESP, que a USP captou 46% do total de dinheiro investido no edital de grandes equipamentos. Então, isso mostra que os nossos pesquisadores, mesmo com todo o problema que possamos ter, estão motivados, estão fazendo, estão fazendo com seriedade o trabalho que nós temos feito. As coisas importantes que nós estamos fazendo da universidade, atualmente, é muita coisa. Por exemplo, recentemente nós inauguramos um conversor de etanol para hidrogênio. Então, vamos utilizar esse hidrogênio para fazer estudos em carros, em ônibus dentro do campus. Nós temos a Carticel, que eu comentei anteriormente. Nós temos hoje na universidade embriões modificados para fazer os estudos iniciais para o xenotransplante. Então, tudo isso é muito vivo dentro da universidade. Eu sei que existem problemas, eu sei que eu preciso me ater a várias questões de custo, de pessoal, mas a riqueza da universidade é muito grande. E é isso que mantém a Universidade de São Paulo. É isso que fez a universidade ser considerada entre as 100 primeiras. E dentro desse contexto todo, a busca por se comunicar com a sociedade é muito grande. Nós não vamos conseguir manter o financiamento da universidade se a sociedade chegar à conclusão que não vale a pena manter uma universidade pública. Eu preciso que a sociedade entenda que, olha, vale a pena manter a USP. Isso é economicamente boa para a sociedade. Desenvolve a sociedade. Torna o Estado de São Paulo melhor com a USP, com o Nesp e o Unicamp do que sem as nossas universidades. Acho que esse é o grande desafio. Agora, a comunicação é crescente, uma preocupação crescente. Enquanto pró-reitor de pós-graduação, nós fizemos aqui na Cultura a divulgação de vídeos de alunos. Então, isso eu acho que é uma das iniciativas que nós podemos aumentar ainda mais. Obrigado.